Será realizado aqui em Três Lagos, no dia 20, um congresso para estudantes de medicina, que é organizado pela Universidade Federal do Estado de Mato Grosso do Sul. Além disso, a iniciativa terá médicos renomados como palestrantes e o diferencial deste evento será o Torneio de Habilidades Médicas. Entenda melhor na reportagem da Tati Simão. Chegar a uma unidade de saúde e receber um atendimento médico rápido, digno e de qualidade é o que todo morador quer e merece receber. Para isso mesmo é que os acadêmicos do curso de medicina da UFMS de Três Lagos estão organizando o primeiro Torneio de Habilidades Médicas. O evento propõe vivenciar na prática rotinas que os estudantes vão vivenciar na pele depois que deixarem os bancos da universidade. E eles já simulam situações do dia a dia. Olha esse rápido episódio bastante corriqueiro no trânsito de Três Lagoas. Bom dia. Bom, essa paciente estava indo trabalhar. E ela, no caminho, ela estava indo de bicicleta e um animal adentrou à frente da bicicleta. Ela desequilibrou e caiu. Nesse momento que ele estava na redondesa, ligou e acionou o seu amor. E aí você chega. Você consegue me ouvir? Sim. O que está acontecendo? Qual é o seu nome? Meu nome é Nathalie. Eu estava andando de bicicleta e um cachorro foi passar na frente. Eu achei que ia atropelar e cair. Nathalie, você caiu do quê? De bicicleta? Você estava indo para onde? Sim, eu estava indo trabalhar. O que você está sentindo, Nathalie? Você está com dor? Estou com um machucado? Um pouco de dor no pescoço. Ótimo. O seu recito colar cervical. Então tá, Nathalie, eu vou segurar o seu pescoço, tá? E a partir de agora você não mexe mais ele. Tudo bem? Você sabe onde a gente está? Sim, a gente está na avenida. Isso, calma. Vai ficar tudo bem, então, a gente está cuidando de você. A gente vai te levar para o hospital. O René é um dos estudantes organizadores do torneio e explica o objetivo do evento. O torneio é um projeto que vai se consolidar no dia 20 de agosto como um evento. É um projeto que tem como foco educação médica e inovação. Ele foi idealizado e desenvolvido por professores e alunos aqui da UFMS Três Lagoas e vai contar com a participação de outras escolas médicas também. O nosso objetivo é mostrar que cooperação vale mais competição e trazer uma vivência mais prática para os estudantes de medicina. A gente vai contar também com palestrantes e médicos profissionais de outros estados e da região. Profissionais referências nessas áreas de simulações e educação médica. O torneio será realizado no sábado, dia 20 de agosto, a partir das 7 horas da manhã, no espaço da Escola SESI aqui em Três Lagoas. Para o evento, são esperadas mais de 200 pessoas, entre alunos, médicos, organizadores e palestrantes. Serão mais de 150 alunos que já estão inscritos e são alunos de três escolas médicas, incluindo os acadêmicos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campos de Três Lagoas. Apesar de ser um evento fechado à comunidade acadêmica, os resultados do torneio visam em um atendimento de qualidade à população. A população vai ser a mais beneficiada, no final de tudo, porque a nossa meta e o objetivo maior com tudo isso é preparar o acadêmico para o atendimento, para o cenário real que ele vai se deparar quando formado, seja no pronto-socorro, seja numa UBS. Então, o saldo final de tudo isso é um profissional médico mais preparado para a vida real. E quem está beneficiado com isso é sempre o paciente. A Júlia é professora e também organizadora. Ela destaca o quanto é importante a vivência prática para além da Universidade. Primeiro, pelo espírito inovador dos alunos, essa criatividade que eles têm, a necessidade que eles veem das lacunas, da formação deles. Então, assim, eles já conseguem perceber ao longo da jornada acadêmica o que falta, o que às vezes a própria universidade não consegue suprir. E esses eventos acadêmicos que eles desenvolveram, essas ideias que eles trouxeram, elas vêm exatamente para estar sedimentando esses conhecimentos, para estar fortalecendo a formação profissional deles, o senso crítico, estabelecendo o espírito de cooperação, de inovação. Seria o fato dos alunos conseguirem experimentar um pouco, ainda durante o período de graduação, essa questão da vivência profissional que eles vão ter no futuro. No dia do evento, os alunos irão para uma sala clínica, onde terá um ator simulando algum tipo de enfermidade. Um médico irá acompanhar os alunos e vai avaliar como eles solucionarão o caso. Serão cinco tipos de situações apresentadas, as mais comuns enfrentadas por médicos no dia a dia. A equipe que tiver a melhor pontuação será campeã. A médica e professora Nayara Cassimiro será avaliadora das equipes durante o torneio. Proatividade e agilidade no atendimento serão alguns requisitos analisados. Nossa intenção é trazer a realidade o mais perto possível, né? Então, vamos avaliar a proatividade deles, a interação entre a equipe, como que é a dinâmica deles na conduta, se eles são rápidos de conduta, e se a conduta é adequada, porque não é só agilidade, mas você tem que ter uma conduta adequada. Tudo isso para trazer o mais, eles serem avaliados como vai ser na vida real mesmo, né? Porque depois, na vida real, eles vão acabar tendo que fazer isso como uma rotina, né? E não vai ter nós lá para avaliarmos, né? Então, por enquanto, ainda pode errar. Por enquanto, sim. Inclusive, acho que tem que aproveitar agora para poder aprender e não errar lá na frente, né?